E aí, amigo, já escolheu o pedido? Já sim, meu parceiro. Vou querer esse aqui, ó. Double cheese bacon. Como, amigo? Aqui, ó. Double cheese bacon. Ah, sim. O nosso double cheese bacon. Não, esse é outro, pô. Tô falando isso aqui, ó. Double cheese bacon. Entendi. Double cheese bacon. Ok. E pra beber? Pra beber, me ver um STA mesmo. Desculpa. STA aqui, ó. Ah, um iced tea. Ok, então só conferindo. Vai ser um double cheese bacon com iced tea de limão. Não, não. Double cheese bacon com iced tea de limão. Tá, um double cheese... Chese. Chese com iced tea de limão. Ok. Aí, entrada, o senhor gostaria de dar uma olhada aqui? Entrada. Temos essas opções, ó. Deixa eu ver... Me vê esse aqui, ó. French freeze com molho barbecue, hein? Como é que é, amigo? Pô, tu trabalha aqui mesmo, irmão? Tô falando toda hora da tua pergunta aqui, ó. French freeze com molho barbecue. Barbecue. Porque, na verdade, se fala French... Esquece. Vamos reformular aqui só pra eu não trazer o pedido errado? Vamos lá, então. Vai ser um double cheese bacon com iced tea, né? E, de entrada, uma French freeze com molho barbecue. É isso? Isso, pô. Exatamente. E, sobremessa, quer adiantar logo o pedido? Ah, me vê se... Payball. Como é que é? Payball. Bavê. Tu fala engraçado. Ah, eu vou querer um hot dog pra viagem. Sprit gelado. Babi Beth. Fiat de alcatra descendo rapidinho. Salada Seasa Mesa 3. Cocalite. Cocalite. Rápido. Um sundae de chocolate. E o Milk Shaq. Descendo agora, por favor. Cerveja Heineken, por favor, rapidinho. Não, não, não. Isso aqui é Heineken. Falei... Ei, Heineken. Eu vou lá, pô. Aí, não.